Queridos amigos e irmãos, entre nós, há pessoas que abandonaram a Deus já faz tempo e que agora se interessam por adivinhos e cartomantes, horóscopos e por todo tipo de seitas exóticas. O fato é que o nosso coração não pode viver no vazio. O ser humano precisa de acreditar em alguma coisa ou em alguém. Se a pessoa deixa de crer em Deus, pouco a pouco começa a encher esse vazio com outras crenças de substituição. Pode ser que contigo aconteça algo parecido. Se o teu coração começar a esvaziar-se da verdadeira fé em Deus, depressa o encherais com outras coisas que lhe dêem segurança e alegria. Acreditarais cada vez mais no dinheiro, no bem-estar, no consumo. Viverais à espera de um fim de semana ou de umas férias. Gozarais à vida, mas é fácil que de vez em quando sintas que te falta qualquer coisa. Mas, esta não é a vida plena. É bom que você esteja sentindo essa espécie de saudade de Deus. O dia em que não sentires necessidade de algo de novo na tua vida, será sinal de que estás morrendo interiormente. Na verdade, o que mais te afasta de Deus, não são as dúvidas e as interrogações que brotam dentro de ti, mas a tua indiferença, esse teu desinteresse por tudo o que poderia transformar a tua vida. Se procuras sinceramente a Deus, acontecerá que mais do que uma vez, te verás envolto na escuridão e na dúvida. É normal. É preciso que procures ultrapassar certas convicções que te inculcaram quando crianças, mas que hoje não são mais adequadas para ti. Tens que aprender a crer de maneira diferente num Deus que, para ti, só quer o que é bom. O que é fundamental é que não desapareça do teu coração o desejo de crer nele e de procurá-lo com confiança. Se mantiveres esta atitude dentro de ti, cada dúvida e cada interrogação poderá ser um ponto de partilha, para despertar para despertar em ti um desejo maior de Deus. O que mais interessa não são as fórmulas, as ideias ou as imagens que ficaram gravadas em ti quando eras criança. A tua fé não pode assentar nisso. A tua fé em Deus não crescerá falando ou discutindo sobre coisas de religião. Te aproximarás de Deus se varrer do teu coração na superficialidade e a indiferença. E principalmente, se souberes dizer-lhe de vez em quando, Senhor, não consigo crer, aumenta a minha fé. Se conseguires viver assim, poderás ir descobrindo nas experiências mais normais da tua vida. Umas vezes, invadir-te há a tristeza e o desânimo, sem saber como nem porquê. Nesses momentos, talvez seja necessário recordar que não estás sozinho e que podes contar com Deus. Noutras, poderás sentir-te eufórico porque tudo está correndo às mil maravilhas. Não sabes bem porquê, mas recordas-te de Deus e agradece-lhe. Enfim, noutros momentos, podes sentir-te mal contigo mesmo porque não agiste bem e te sentes pecador. Nesta hora, é bom lembrares de que Deus te compreende e te perdoa. Assim, de uma maneira simples, quase sem que te apercebas, Deus pode estar cada vez mais presente na tua vida. Para confiar em Deus, é muito importante a tua própria experiência. Não tens necessidade de que outros te digam muitas coisas. Se tu vires que Deus te ajuda a viver de uma maneira mais digna, se experimentares que te dão força para enfrentar os problemas de cada dia, se sentires que te impele a ser mais humano e mais generoso, se te fizer pensar mais nos que sofrem, enfim, se Deus te fizer bem, a tua fé estará crescendo. Infelizmente, muitas vezes, nós passamos ao lado daquilo que é importante na vida. Estamos mais preocupados com as coisas do dia a dia. O resto não nos importa. Talvez tenha chegado à conclusão de que aquilo que verdadeiramente te interessa é tirar o máximo proveito da vida, gozar a vida, tirar dela tudo o que ela tem de bom, o teu bem-estar, o teu dinheiro, o teu deleite, sem que te apercebas, te deixas arrastar para um estilo de vida muito superficial. Não tem grandes objetivos na vida, nem qualquer tipo de ideal. Para ti, o importante é ser prático, procurar o que mais te convém, é bom o que te apetece, e mal aquilo que não gostas. Agora, seguir por este caminho é muito tentador, mas pode prejudicar-te mais do que tu pensas. podes ir ficando sem metas e sem pontos de referência. Exteriormente, a tua vida aparenta alguma coisa, mas, ao final, o que é interiormente? Insensivelmente, ao sexo vai chamando amor, ao prazer, felicidade, à informação televisiva, cultura, Pouco a pouco, podes ir esvaziando a tua vida de conteúdo humano, mas tu não podes te dar por satisfeito com qualquer coisa. Que sentido ter uma vida que não aponte para uma meta? Gozar a vida não é suficiente, tens necessidade de mais alguma coisa. A vida pode tornar-se insuportável quando tudo se reduz à fachada e à superficialidade. Qualquer dia, pode sentir-te cansado de viver uma vida assim, tão humilhante. Mais tarde ou mais cedo, pode brotar dentro de ti um convite a viver uma coisa diferente. Tu nasceste para viver bem, mas não a qualquer preço, nem de qualquer jeito. Tu foste feito para cultivar o teu espírito e ver crescer a tua alegria interior. Não podes passar a vida enganando a ti mesmo. É necessário refletir sobre como estás vivendo. Procura a verdade. Queres continuar a viver assim? Podes viver bem melhor. Se entrares dentro de ti, te darás conta de que estás falhando em alguns pontos. Existem na tua vida situações que te estão prejudicando. E não é isso o que tu queres. Lá no fundo, tu gostarias de viver de outra maneira. E não podes deixar-te vencer pelo desalento e pessimismo. Olha para ti com honestidade. Isso te dignifica e te ajuda a reagir. Nem tudo é mau dentro de ti. Em ti existe uma força que te atrai e te puxa para o bem. Existe algo que te impele a viver de maneira mais digna, mais generosa, mais sincera, mais solidária. Estou certo de que se fizeres assim, te sentirás melhor. Isso vai exigir que tu faças pequenas mudanças na tua vida. Mas não penses em coisas grandes. Ninguém consegue mudar de um dia para o outro. O mais importante é que mudes a tua maneira de conceber a vida. Que tomes uma direção mais saudável. Que comeces a viver um pouco mais consciente e sinceramente. Que não continues a enganar-te. Já não sabes se acreditas vivamente em Deus no mais íntimo do teu coração ou se a tua fé se está apagando. Não te preocupes. Se quiseres mudar de vida, confia nele. Sentirás dentro de ti uma força que nem podes imaginar. Deus se interessa por ti mais do que tu mesmo. Não irá resolver todos os problemas cotidianos, mas pode ajudar-te a resolver o problema dessa tua vida medíocre e estragada. Foi Deus quem criou o teu coração. Ele sabe como tu és. está a par dos teus bons propósitos e também da tua debilidade. Ele não tem pressa. O que ele unicamente quer é ver-te quanto antes mais realizado, mais alegre e mais feliz. Que Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.